Item 5, processo 48.500, 54.48.2015, 8. Prorrogação das tarifas de aplicação da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré Limitada, Constantes da Resolução Homologatória 1855, de 2015. Diretor Relator, doutor André Pepitone. O contrato de permissão de distribuição nº 4, prevê que a segunda revisão tarifária periódica deve ocorrer em 10 de fevereiro de 2016. A resolução homologatória de 2015 fixou as tarifas de fornecimento da Seripa, com vigência de 10 de fevereiro de 2015 a 9 de fevereiro de 2016, sendo tais tarifas resultado do processo de reajuste tarifário anual da permissionária. Para definir essas metodologias e os procedimentos a serem observados no segundo ciclo de revisão tarifária das permissionárias, a ANEL instaurou em 2015 a audiência pública de nº 62, cujos resultados ainda não foram finalizados. Assim, a Resolução Normativa 471, de 2011, estabelece os procedimentos a serem adotados no processo de revisão tarifária das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica, a título provisório, até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Então, por meio de nota técnica de nº 22, de 2016, a SGT recomendou prorrogar as tarifas da Seripa, constantes da Resolução Homologatória 1855 até o processamento em definitivo da revisão tarifária da permissionária e atualizar os valores referentes a serviços cobráveis e ao encargo conta de desenvolvimento energético. É o relatório. Já houve manifestação, então passa a fundamentação. A Resolução Normativa 471, de 2011, assim dispõe-se o artigo 3º, que fica autorizado a prorrogação a título provisório e por ato específico das tarifas de aplicação da concessionária. O que, ora, se propõe, então, é fazer uso desse dispositivo em razão de as metodologias e os procedimentos para o processamento segundo ciclo de revisão tarifária das cooperativas não terem sido aprovados até o momento, faz-se necessário, então, aplicar esse dispositivo. Assim, é necessário publicar ato específico para prorrogar as tarifas da Seripa, definidos nas tabelas 1, 2, 3 e 7, bem como os parâmetros para cálculo do ERD e de ressarcimento, constantes das tabelas 5 e 6 da Resolução Homologatória 1855. Complementarmente, identificou-se a necessidade de publicar os seguintes elementos acessórios, usualmente definidos nas resoluções como homologos e reajustes. Os serviços cobráveis, a conta CDE, que, por sinal, foi aprovada na sessão de hoje, um valor 31,5% inferior ao adotado em 2015, o valor do PROINFA e o valor mensal de subvenção da CDE. Frisa-se que, por não estarem sendo calculadas e homologadas novas tarifas nesse momento, mas apenas prorrogadas as tarifas vigentes, eventuais ajustes financeiros decorrentes das alterações referentes aos encargos setoriais e à subvenção da CDE serão apurados e considerados no próximo processo tarifário da Seripa. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.448.2015, d. 08, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tabelas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 da Resolução de 2015, de 3 de fevereiro, a resolução homologatória 1855, que traz o processo tarifário da Cooperativa de Electrificação Rural de Itaí, fixar os valores dos serviços cobráveis com vigência de 10 de fevereiro de 16 a 9 de fevereiro de 17, fixar o valor das cotas anuais da CDE no valor de R$ 3.561.750,61, do programa de incentivo a fontes alternativas de energia no valor de R$ 848.470,00, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 944.000,00 a ser repassado pela Eletrobras da Seripa. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar a vigência das tabelas 1, 2, 3, 5, 6 e 7, da resolução homologatória 1.855,00, de 2015, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Navaré, Seripa, fixar os novos valores dos serviços cobráveis com vigência de 10 de fevereiro de 2016 a 9 de fevereiro de 2017, fixar o valor dos cotas anuais da CDE de R$ 3.561.000,00 e do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Eléctrica, Proinfa, pouco mais de R$ 848.000,00, e homologar o valor mensal recurso da CDE de R$ 944.655,00 a ser repassado pela Eletrobras da Seripa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.